esse moleque é resenha mano mano esse cara esse cara é resenha mano esse baiano ele é resenha pensa num cara resenha mano ó vou ver vou ver a cara dele no insta pra ver se mano não mostra não mostra a cara mano mas ele é muito resenha mano eu colei com ele eu fico rindo o tempo inteiro mano